E estamos de volta para mais um Nolan Vlog, sempre trazendo um disco da minha coleção que eu acho maravilhoso, sensacional e que eu adoro. E no vídeo de hoje, vamos trazer um disco que está entre o meu top 10 de bandas e meu top 10 de discos. Eu sou suspeito para falar dessa banda, estou com medo desse vídeo ficar muito grande, mas eu gosto demais. Estamos falando de Paradise Lost Icon, de 1993. O que falar de Paradise Lost e o que falar de Icon? Essa obra-prima, esse disco é perfeito do começo ao fim. Eu vou falar o que desse disco? Fica até difícil de fazer uma resenha. Na verdade, esses vídeos que eu faço não são resenhas, são mais opiniões e contextos da época que eu vivi. Eu sou muito fã dessa banda, eu tenho todos os outros discos e depois a era do CD, eu também tenho todos. Para mim, é uma banda do meu coração, uma banda que eu adoro. Bom, para quem não conhece, Paradise Lost é uma banda inglesa e esse aqui é o quarto disco de estúdio deles. Porém, o Paradise Lost tem uma trajetória que é muito peculiar. Algumas bandas que são extremamente criativas, elas não ficam no mesmo lugar sempre. É muito raro uma banda que se mantém ao longo do tempo com o mesmo estilo. Eu digo isso dos Rolling Stones, digo do ACDC e algumas outras bandas que criaram um estilo e se mantiveram nele. O Paradise Lost, isso não aconteceu. O Paradise Lost surgiu ali nos anos 90, no comecinho dos anos 90, fazendo o que se chamava, na época, na época, não tinha uma definição daquele tipo de som. Se chamavam de Slow Death. Isso mesmo, Slow Death. Porque tinha o Death Metal, nos anos 90 ali, teve um início com bandas muito legais. Só que o Paradise Lost fazia um som que era Death Metal, porém extremamente lento. Daí o Slow. Se você acelerasse, poderia até ser uma banda de Death Metal mesmo, assim. Porque tinha todas as características, as guitarras pesadas, o vocal gutural, as temáticas ocultistas, sombrias. Então eles falavam Slow Death. Mas esse rótulo não pegou, porque o Paradise Lost ia além disso. E ali nos anos 90 também surgiram outras bandas que tinham uma certa comunicação ali com eles. Que eram o Anatema, o Cathedral, o My Dying Bride. Fora da Inglaterra tinha o Therion, entre outras bandas. Que começaram a se chamar de Doom Metal. E o que seria esse Doom Metal? Seria o Heavy Metal extremamente lento. E aí atribui-se ao Black Sabbath, que foi responsável por essa vertente. O Heavy Metal é formado por vários pilares, na verdade. Não é o Black Sabbath criador de tudo. Mas o Black Sabbath é um dos pilares, assim como o Led Zeppelin é outro pilar, o Deep Purple é outro pilar. O Jethro Tull é outro pilar muito importante, que pouco citado também. O Alice Cooper, e por aí vai. Então o primeiro disco deles segue essa linha do que veio a se chamar de Doom Metal. No segundo disco, o Gothic, eles implementam uma sonoridade, como o próprio nome diz, mais gótica. Com muita referência ao Celtic Frost, não é Celtic Frost, é Celtic Frost. Com influências mais sombrias ainda até, do que o Death Metal. E mergulhando naquele lance do pós-punk, do gótico mesmo. Acordes estranhos, dedilhados estranhos. Joy Division, né? Tem muita influência de Joy Division, por incrível que pareça, hein? E eles introduzem os vocais líricos. Mas falaremos desse disco numa outra oportunidade, porque é um disco que eu adoro também. Mas aí você vê que a Alice é atribuído a criação do Gothic Metal. Aí temos o terceiro disco, que é o Shades of God, muito bom. E aí começa uma transição. Eles começam a mudar. E pra bandas como o Paradise Lost, esse tipo de som, toda mudança é bem-vinda. Com o Anatema, foi a mesma coisa. Eles começaram como uma banda de death metal, ou slow death. Depois eles foram virando até um som parecido com o Radiohead. E os fãs receberam isso muito bem. Coisa que no heavy metal, em geral, se uma banda moderniza o som, nossa, acabam com a banda. Os fãs do heavy metal são muito tradicionais e conservadores. Não aceitam muito bem as mudanças. Porém, pra essa galera aqui, toda mudança foi bem-vinda até chegar a esse disco maravilhoso. Essa obra-prima aqui do heavy metal, do som pesado, do som sombrio. Aqui o Paradise Lost já tá mais maduro. Eles estão muito mais seguros dos seus instrumentos. Então eles fizeram essa obra-prima. Começar pela capa, né? Olha só essa capa aqui, ó. Quem fez essa capa foi um cara chamado Dave McKean. Ele já trabalhou com outras bandas, não tão conhecidas. Mas ele tem esse estilo, né? Meio minimalista, gótico também, sombrio, né? Algo assim... O Paradise Lost também tem muito essa temática, né? Do sagrado, do profano. Então, acho que casa muito bem. E aqui eles adotam esse logo, né? Que marcou e que é usado até hoje, né? A contracapa. Olha só que bonita essa contracapa também. E aqui, né? A marca que viria a ser consagrada pela banda. Aqui o nome das músicas, né? Vamos falar rapidamente de algumas. Porque eu sou muito fã desse disco. Teria que falar de todos, né? O encarte, né? Com o logo da banda aqui. As letras, né? Foi lançado pela Music for Nations. E aqui no Brasil foi distribuída, adivinha por quem? Pela Cogumelo Records. Isso mesmo. Cogumelo que revelou Sepultura, Sarcófago e todas aquelas bandas lá de Minas Gerais. Foi o que trouxe essa obra-prima pro Brasil. E aqui, olha só que coisa linda. Aqui, ó. Roadrunner, ó. E também, né? Com a Roadrunner. A Music for Nations, na verdade, é um subselo da Roadrunner, né? Então, ela é distribuída mundialmente pela Roadrunner. E aí, aqui no Brasil, veio graças à nossa Cogumelo Records. Tá até aqui, ó. Isso é linda. Cogumelo Records. Então, como eu disse, esse disco aqui foi... O próprio nome já diz um icon. Foi um ícone do que se chamou de Gothic Metal. A partir daqui, é que começaram a surgir aquelas bandas de Symphonic Gothic Metal. Black Gothic Metal. Tudo, eu acredito, que partiu do Paradise Lost. Já que aí eles é atribuído a criação do Gothic Metal, né? Eles não se importam com esses rótulos, né? De, ah, Gothic Metal... Porque eles têm uma veia muito criativa. E o cara que tem esse lance criativo não gosta de ficar rotulado. Mas, segundo o próprio Nick Holmes, né? Que é o vocalista. Ele fala assim, não. Nossa música tem elementos, né? De Sister of Mercy. E como que eles são conhecidos? Como uma banda gótica. Ou Gothic Rock. Então, eles não se importam de serem chamados de Gothic Metal. Esse disco aqui, falando agora das músicas propriamente ditas, elas trazem um som mais polido, né? Do que os primeiros. Do que os três anteriores, né? Na verdade. É um som muito limpo. E muito denso. Como que eu posso dizer? As afinações são baixas. E realmente tem uma influência gótica muito grande. Só que com mais peso, né? O vocalista Nick Holmes, ele tá cantando com um sotaque, um acento diferente. O que era gutural, aqui vira um pouco mais metal, né? E tem momentos que lembram o James Redfield do Metallica. E algumas passagens, assim, com guitarras. Se você tentar se abstrair, você consegue visualizar James Redfield cantando. Então, esse disco aqui é um disco sofisticado. É um disco belíssimo. E traz muita poesia. Pra quem não conhece, não vai sacar esse tipo de coisa. Mas é um disco pesado. É um disco sombrio também. É poético, de alguma forma, entendeu? Que cai pro som mais depressivo. Mais introspectivo. E é um disco sofisticado. Mas guitarras maravilhosas. É um trabalho artístico nota 10. Pra mim, esse disco é um disco perfeito. Do começo ao fim. Então, ele começa com um teclado que simula aí uma pequena orquestra. Nada de exageros. Porque depois, muitas bandas, até de black metal, fizeram introduções épicas. Isso aqui é mais simples. E entra aquele peso. E nesse disco tem mais melodia também. Os outros discos são tensos, pesados, angustiantes. Esse aqui tem uma certa melodia. Mas não é melodia feliz. É uma melodia melancólica. Então, você consegue entrar ali dentro do espírito dos caras. Você consegue sentir a angústia deles. E, de certa forma, é algo que só esse tipo de banda, cara, consegue. Eu posso dizer que esse disco é arte pura, cara. Não tem o que falar. Então, eu vou ficar rasgando elogios aqui. Eu vou ficar o dia todo. Então, vamos falar das músicas. Abre com essa pequena orquestra. E já vem a Ember's Fire. Ember's Fire é uma obra-prima também. Tem virou clipe uma música que eu tenho que ouvir de tempos em tempos. Porque ela é maravilhosa. E, logo em seguida, já vem uma música chamada Remembrance. Que também é uma obra-prima. Você não consegue deixar de ouvir. Se ela começar a tocar, você não consegue parar de ouvir. Nesse disco também tem uma outra música que eu acho sensacional. Que se chama True Belief. Que está no show deles até hoje também. Então, o Paradise Lost também tem essa temática da fé, né? Como eu disse no começo. Do sagrado, do profano. Outra que eu gosto muito é Colossal Reigns. Ela tem um clima, assim. E uma montagem, a produção. É maravilhosa. Falando em produção, esse disco foi produzido por um cara chamado Simon Ephraim. Ele também já trabalhou com Napalm Death, Obituary, Amorphs. Que é outra banda que segue essa linha do Doom Metal. Mas sem a sofisticação e a melodia do Paradise Lost. Eu acho que o Paradise Lost começou a introduzir nesse disco, a partir desse disco aqui. E é uma coisa engraçada, né? Nessa época aí, na Inglaterra, parece que o Heavy Metal deles se dividiu em dois. As bandas extremamente lentas e as bandas extremamente rápidas. As lentas, né? Paradise Lost, Cathedral, o Anatema. E por outro lado, o Carcass ficando rápido. Napalm Death ficando muito rápido. Bandas de Grind e Death Metal indo à velocidade da luz. Mesmo se você não for um fã de Heavy Metal, eu acho que vale a pena. Se você gosta de música atmosférica, música diferente, assim. Eu acho que é muito recomendado ouvir esse disco. Se você gostar da primeira música e da segunda, continua ouvindo. Se não gostar, para por ali. Esse disco tá completando 30 anos. No meio de 2023, esse disco foi gravado em junho ou julho de 1993. Então fez 30 anos e eles resolveram relançar num box com discos de vinil. E eles regravaram esse disco. Aí entra uma polêmica. Precisaria? Não. Fizeram? Fizeram. Eu ouvi? Eu não achei... Eu ainda sou esse aqui. É muito diferente de você ouvir, por exemplo, Bestial Devastations e Morbid Visions regravados pelos irmãos Carcassi. Cavaleira. Porque naquela época a gravação era ruim. E eles regravaram com a mesma vibe. Não alteram o arranjo das músicas. E ficou muito bom. E esse não precisava, porque a gravação é muito boa. A vibe daquela época é muito boa. E eles não conseguiram recriar, na minha humilde opinião. Eles não conseguiram recriar a vibe. Até porque o baterista é outro nesse disco aqui. E além do que, também tem vocais femininos e tem um tecladista ali. Então o uso de teclados, né? Tá bem presente aqui também. Mas de forma sutil. E como eu cheguei a esse disco... Eu sempre lia na Rock Brigade, como eu sempre disse nos outros vídeos. Era a nossa Wikipedia da época. E sempre falavam que a Inglaterra estava produzindo um death metal arrastado, lento. E citavam como influência o Black Sabbath, o Celtic Frost e o Trouble, Candlemas. São bandas também do que veio se chamar de doom metal. Hoje também falam stoner, rock, um monte de nome. Eu prefiro chamar de doom metal mesmo. E o Trouble, que me parece que é até gospel, né? Tem letras aí cristãs, né? Mas talvez de todas essas, eu acho que o Candlemas é a que representa mais. Porque o Black Sabbath não é uma banda de doom metal. E na minha opinião também nem tanto de heavy metal. Pra mim, o Black Sabbath virou heavy metal com o Dio. Mas isso é uma outra discussão. Mas esse disco tem muito a ver com o Celtic Frost, quase que eu falei Celtic, é Celtic Frost. E o Candlemas. Mas, no meu ponto de vista, esse disco aqui, ele é único. Ele é atemporal. E ele não precisaria de uma regravação. Então eu acredito que seja um caça-níqueis ou algo comemorativo. E nem foi tão celebrado, né? Essa regravação. Porque eu acho que são coisas diferentes. Eles não precisavam. Até pelos rumos que a banda tomou posteriormente, agregando elementos eletrônicos, ficando até bem próximo ao The Fish Mode. Eu acho que não precisaria regravar. Mas eles fizeram. E eu ainda prefiro esse aqui. Então como que eu cheguei nessa banda? Eu o conheci pela Rock Brigade. E aí eu vi numa loja. O encomendei, na verdade. Encomendei. Foi na loucura mesmo. O disco Gothic. Porque eu gostei do nome. Gostei da capa. Tava em alta, né? Tava surgindo esse estilo. Falei, ah, vamos ouvir. E eu adorei. E aí eu comecei a encomendar os outros, né? O primeiro, né? Que é o Lost Paradise. E aí eu lembro que em 1995, teve o Phillips Monsters of Rock. Já falei desse festival aqui. E entre outras bandas, como S. Cooper, Ozzy Osbourne, ia ter Paradise Lost. E a gente alugou um ônibus. Olha só. Um ônibus. Pra gente ir pro estádio do Pacaembu assistir. E o Paradise Lost ia ser uma das primeiras bandas. Ia tocar tarde. E nesse dia o tempo fechou. O Paradise Lost começa com a primeira música. Mas na viagem, o cara da excursão lá colocou, na época, uma fita. E começou a tocar esse disco aqui. Eu falei, meu, o que é isso? Ah, é o disco do Paradise Lost. O Icon. Eu falei, ah, não. É maravilhoso. Será que eles vão tocar a música desse disco? Foi a primeira música do show. A Amber's Fire. Com aquela introdução. E aí fechou o tempo. Ficou nublado. Então eu acho que eles são sombrios. Eles têm alguma coisa ali. De... Sei lá, né? Aí eles começaram a tocar. O tempo fechou. E eu achei sensacional. E durante a viagem, eu fui quieto ouvindo. E achei maravilhoso. Assim que eu voltei, eu encomendei esse aqui. Falei, não. Esse disco aqui é maravilhoso, né? E os outros. O Draconian Times. Que seria uma continuação desse. Que é muito mais mainstream. Muito mais luxuoso. Só tinha em CD. Então eu já era fã do Paradise Lost. Pelo Gothic. Pelo Lost Paradise. E aí eu fui atrás de todos os outros. Temos aí quase todos, né? Porque agora eles lançam singles, né? Então é muito difícil você ter o físico. Mas eu não sei mais o que falar desse disco aqui. Quando eu sou muito fã, assim, é... Eu fujo do roteiro. Eu fujo do script. Mas esse disco aqui é maravilhoso. Esse disco aqui é bom pra ouvir num dia chuvoso. Num dia que não tem muita claridade. Pra ouvir à noite. O vocal do Nick Holmes aqui. Como eu disse, ele tá mais melódico. Aí ele alterna momentos, assim... Do gótico mesmo, né? Aquela voz mais grave, né? Mais baixa, mais grave. E aliado ao metal, pra mim foi uma banda inovadora. Uma banda inovadora porque pegou coisas que já existiam, né? Do metal, do gótico, né? Do pós-punk. E juntaram e fizeram essa obra-prima. E depois a história mostra aí que os caras realmente são muito versáteis. E agora eles retornam às raízes, né? O que é muito bom. E é isso. E é o disco de hoje. Paradise Lost. Icon. Um dos discos que eu mais amo, mais adoro. Ah, e vamos ver lá na Discogs. Quanto que ele tá? Olha só, essa edição nacional, distribuída aqui, né? Da Music for Nations, Cogumelo. Edição nacional, né? Pela Roadrunner Mundial. Estava lendo isso aqui, ó. É bom, né? O valor é interessante. Mas eu acho que ainda é pouco por essa obra-prima aqui. Então é isso, pessoal. Paradise Lost, Icon. Eu vou voltar pra falar dos outros discos do Paradise Lost, do grande Paradise Lost. Então ficamos por aqui. Espero que, se você chegou até aqui, considera dar um like aí pra gente. Se inscrever no canal. Porque isso nos recompensa demais. Nos ajuda muito. E eu gostaria de desejar a todo mundo aí boas festas. Um excelente ano de 2024. Obrigado a todo mundo que se inscreveu. E vamos pra cima. Vamos fazer com mais frequência aí. Vamos trazer mais disso. Tem muita coisa pra falar ainda. Então, siga-nos nas redes aqui, ó. No Instagram, onde eu posto stories todos os dias. Coisas bacanas, coisas engraçadas. Siga-nos no Spotify, onde eu posto todo o meu trabalho musical ali. Espero que vocês visitem. Se gostar, siga a gente lá também. Que também ajuda demais você clicar no seguir. Então, pessoal, um grande abraço. Ficamos por aqui. 2024, eu estou de volta.